Nunca os consumidores estiveram tão atentos aos preços das verduras, frutas e legumes como agora. O tomate, campeão de vendas nas bancas, virou também artigo de luxo. Em Dourados, o produto já chegou a custar mais de R$ 10. A situação parece estar voltando ao normal. Na feira do produtor da Cabeceira Alegre, o preço caiu para R$ 4. Este tomate, por exemplo, é produzido no Paraná. Custou R$ 1 a mais para os feirantes, por causa da última alta no preço da energia e dos combustíveis. O tomate é um dos campeões de venda, né? Porque ele vai em todas as mesas, né? Todas as pessoas, são difíceis uma pessoa que não consome o produto. O senhor não comprou mais tomate? Comprar sempre aqui também, na feira. Comprar menos, né? É, compra menos, compra só o que vai comer mesmo. No caso das verduras, o preço aumentou bastante por causa do excesso de chuva e de sol. O pé de alface está valendo R$ 3. Muita chuva demais, ela apodrece as verduras. Não tem produto que você passa que controle a umidade, a quantidade de umidade. Já para outros produtos, como a banana, rica em potássio, a chuvarada acompanhada de sol favoreceu a produção. E o preço, que gira em torno de R$ 2,00, tem um sabor especial. Aí a banana precisa da chuva. A banana é um produto que ela precisa da umidade. Ela precisa de calor e umidade. Quanto mais calor e umidade, melhor para ela.